Aproximadamente 5 quilos de drogas que estavam enterradas foram apreendidas pela Polícia Militar. A apreensão foi registrada no bairro Santa Helena, em Governo do Valadares. Existe a suspeita de que o material possa ter ligação com os 100 quilos apreendidos há um mês na região. A reportagem fala sobre isso, pode balançar. A denúncia foi anônima. Indignado com a recorrência do crime de tráfico de drogas na região do bairro Santa Helena, um morador repassou para as autoridades informações a respeito de uma movimentação que indicava drogas enterradas na rua São Lourenço. O que levou a Polícia Militar a encontrar o material. Com o auxílio da comunidade que vem compartilhando conosco informações importantes, e isso tem que ser lembrado e parabenizado, a Polícia Militar, através dessas informações, a equipe GEPA Carapina, Tático Móvel do 6º Batalhão e a Roca, nós montamos uma operação e conseguimos localizar essa droga também com o auxílio do cão, e graças a Deus está aí essa vitória. Ao todo, foram cerca de 5 quilos de maconha apreendidos pela equipe da PM. Os militares ainda procuram o dono dos entorpecentes. Entre os apontados estaria o líder de uma gangue. Há pouco menos de um mês, na mesma região da cidade, os militares já haviam apreendido 100 quilos de drogas. Entre os materiais ilícitos, havia pasta base de cocaína, crack e maconha. A operação de hoje é um desdobramento dessa ocorrência antiga. Desde aquela época e já há um tempo antes, nós venhamos monitorando essa gangue que vem cometendo esse crime do tráfico de drogas no bairro Santa Helena, querosene e nesses aglomerados próximos. E a polícia militar trabalhando 24 horas para poder tirar essa droga do nosso meio e para o cidadão de bem poder conviver e ficar tranquilo na sua casa. As polícias civil e militar podem trabalhar de maneira integrada. As denúncias anônimas norteiam a apuração de possíveis crimes. Os números 181 são um canal oficial de denúncia, bem como o 190, que está à disposição da população.